Chegou a hora do artesanato no Balanço Geral Especial. Você com certeza já deve ter visto umas bonecas que a gente vai ensinar aqui. É um brinquedo artesanal e tradicional da Rússia. É a Matrioska. Ela é conhecida por reunir uma série de bonecas de tamanhos diferentes que são colocadas uma dentro das outras. Elas simbolizam a ideia de maternidade, fertilidade, amor e amizade. E quem vai ensinar para a gente é a artesanato Valkyria Climeica. Boa tarde, Valkyria. Obrigada pela participação aqui. O William já está posicionado para aprender. Ok, para saber como é que se faz a Matrioska. Normalmente, Valkyria, é feita de madeira, né? Ela é em madeira, sabe? Tudo começou com o Serguei, que ele fez a Matrioska. E aí ele fez a Trioska e depois a Oska. E aí fez elas todas encaixáveis. E ela acabou virando uma tradição, assim, meio que a mãe, né? Que igualiza o parto, né? E como a gente tem a Copa do Mundo, que é na Rússia, nós trouxemos aqui a Valkyria. Que, aliás, tem um sobrenome. Você tem origem russa? Origem russa. Russa e lituana. Eu tenho meus avós, a minha avó russa, né? Que ele é da Moldóvia, né? É da Romênia, que depois agora é a região da Moldóvia. Ali do lado direito da Transilvânia. Transilvânia. Ah, perto da Transilvânia. Você fala um de Drácula? Não falo da Rússia. Mas ano que vem eu vou visitar lá, quero conhecer. Que bom. Esse ano não acabou. E aí você tem, por parte da sua avó, né? Lá na Rússia, por parte dos avós, parte de pai. Isso. Todos eles ainda têm família pra lá. Porque quando eles vieram, em 1927, no período pós-guerra, ainda teve uma coisa muito engraçada. Eles vieram da Rússia, depois de tanto tempo viajando. Quando chegaram, chegaram no mês de junho. E tinham os festejos juninos. E aí eles escutaram fogos e ficaram desesperados. Pensando que era... No navio, achando que o Brasil estava em guerra, né? Não é nada disso, né? Na verdade não era o Brasil, era a América. Eles vieram pra América, né? E a gente... Quando é que você começou com o artesanato na sua vida? Eu comecei há 18 anos atrás, fazendo assim... Eu era policial militar, daí comecei a trabalhar com... Saí e comecei a trabalhar com artesanato. E a matriósca entrou na sua vida? A matriósca entrou por um pedido de clientes mesmo, né? A gente é meio moldado assim. A gente trabalha através do que o cliente pede pra gente. E ela é uma matriósca diferente, né? Ela é diferente. Porque ela não é de bandeira, né? Ela não é de bandeira. Não, e não coloca. Ela é de feltro. Daí eu dei uma brasilidade colocando a chita nela. E ela é um peso de porta, né? Porque o Brasil é um peso de porta. E a gente vai ensinar rapidinho a fazer. O que a gente precisa pra fazer a matriósca? Bom, a matriósca é muito simples, porque vai ser feltro, tecido, linha, enchimento e areia. Feltro, tecido, linha, enchimento e areia. E areia. Só isso. Isso, areia, porque a gente vai fazer o peso de porta. Tá, e aí a gente faz aqui o molde, que é como se fosse um 8, só com a parte de baixo mais larga, né? Exatamente. Larga, né? Faz um 8 e aí a gente vai fazer... E quantos centímetros? Esse daqui tá com 20 centímetros, tá? 20 centímetros. E aqui, ó, vocês vão ver que eu fiz alguns recortes simples, ó. Assim, ó, tá lá, tá dando pra ver bem. E ali, você viu que são alguns recortes... O cabelo, né? Tudo sobreposto. Ah, tá. Sobrepôs tudo, espelhou, né, que a gente faz assim. É, que é colocou o contrário pra depois virar, né? Pra virar, né? É um crack nessa parte. Nossa, assim, isso é ótimo. Você põe o contrário e aí faz a costura. Ah, mas eu não tenho máquina pra costurar na máquina. Você costurou. Não tem problema. Mas pode ser na mão. Não tem problema, porque ele pode ser todo costurado à mão. Então, quer dizer, não tem desculpa e oportunidade de todo mundo ganhar um dinheirinho ainda. Uau! Agora, essa parte é boa. Quando você vende uma matriosca dessa aqui? Essa tá 50 reais. 50 reais. Você gasta quanto pra fazer? 7 reais, 7, 8 reais no máximo. Olha aí, ó. Aí você faz a costura. Você trouxe uma já costurada aqui. Eu trouxe a já costurada, ela. E essa? Verde e amarela. Verde e amarela. Muito bem. Então, aqui, o que eu fiz? Eu dei um pezinho de costura e passei na máquina de costura. Se você não tem máquina... E deixou aberto embaixo, né? Olha só. Deixei aqui a aberturazinha aberta, embaixo. Se você não tem a máquina de costura, costura com ponto de chuleio, com ponto caseado. Qualquer pontinho que você souber na costura, ele é ideal pra isso. Vamos virar? Não vai ter problema de abrir. Vamos virar. É só virar com cuidado, né? Você vai virando. Isso. E esse é o processo mesmo pra virar ela e ela feita espelhada, né? Isso, ó. Que é a frente com a frente. Então, é muito fácil, porque daí você faz o quê? Você recorta tudo, coloca todos eles sobrepostos, né? Só faz com sobreposição. Costura todo o contorno. Quando que costura o contorno, você já pega todas as partes dos tecidos, né? Todas. Todas juntas. E aí, ó, já sai assim. Já sai assim. Eu só não coloquei o rostinho agora, porque eu vou pintar ele, então. Porque você poderia ter colado, os outros eu costurei. Esse aqui pra ser rapidinho, né? Então eu vou colar, na verdade, com cola silicone fria. Certo. E vai fazer o enchimento, né? Isso. Agora eu já vou colocar o enchimento aqui, ó. Já vai colocar o enchimento? Ó, gente. Rapidinho, ó. A gente já tá com ele aqui. Nossa, que rápido. Bem rapidinho. Deixa eu puxar pra cá. Isso. Vou tirar aqui pra liberar, pra mostrar ela enchendo. Qual que é? Aqui tá bom, assim? Isso. Deixa eu ir colocando aqui. Eu uso a tesoura aqui pra me ajudar. Nossa, que rapidez você faz. É, ela é rapidinha, Valkyria. A gente vai aqui no... Valkyria vai numa rapidez, eu vou te falar. Olha lá, ó. Não, e ela já vai com a tesoura mesmo, não tem nem... É, então... Mas é porque já tem experiência, né? Então, artesão é isso, né? A gente acaba virando, mostrando lá. A gente vai inventando as nossas ferramentas pra trabalhar. E não esquece que tem aqui, esse aqui é um... Um saquinho com... Um saquinho com... Saquinho com areia. Um punhadinho, né? Porque vai ser o peso, né? Um punhadinho de areia. Isso, eu não coloquei... Não precisa ser muito aqui, você tem uma... Não é areia muito especial essa aí. Qualquer areia, né? Essa aí tem 200 ml. Tem gente que fala, ah, eu vou colocar de gato. Tem um peso aqui, sei lá, 200 gramas, 250 gramas, você já vai segurar. Não tem como pegar a areia da praia. Pode ser, ué. Vai lá, tá com um pouquinho de areia. O que é que dá pra economizar ainda, né? Não é, você vai colocar num saco. Vai tá num saco plástico e não vai ter problema de... E ela vai enchendo aqui. Enquanto a gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente mostra a matriosca já pronta. Já estamos aqui. Já, já tá ali. Já estamos aqui. Rapidinho, rapidinho. Como a matriosca aqui, ele falou, vai aprender a fazer. A gente só vai dar uma recapitulada. O que é que precisa pra fazer a matriosca aqui, Valkyria? Feltro, tecido, enchimento, areia e linha. E linha. Aí você corta um oito. Faz um oito, ó lá, ó. Faz um oito. Um oito. E esses tecidos você vai sobrepondo aqui. Depois no espelho, ou seja, frente com frente. Frente com frente. Você fecha. Olha lá, ó, como a Fabi tá fazendo. Aí você vai colocar do jeitinho certo e vai costurar em volta, deixando um espaço embaixo aberto pra fazer a virada. Depois você faz a virada, ele vai ficar assim, ó. E você faz o enchimento. Aí você coloca o peso aqui, que é areia aqui embaixo. Não precisa ser muito, mas só um peso pra segurar. O peso de porta. E aí fecha aqui, ó. Isso aqui vai ficar no chão. Então não vai ver. É lógico que a gente fechou rapidinho pra ser mais rápido pra você entender. Lembrando que a gente tem a opção de não colocar areia. Se quiser pode fazer bonequinho, pode fazer chaveiro, que é bem interessante. E aí você vai montando essa aqui verde e amarela, porque a matriósca é russa e vem a Copa do Mundo aí. E agora a gente vai dar um segmento pra finalizar aqui. Então tem o rostinho, a carinha, né? Então a gente já cortou aqui só uma circunferência, tá? E eu vou só encaixar ela aqui embaixo do cabelinho. Olha lá, isso mesmo. Desse jeito você tá fazendo. Só vou encaixar aqui. Tá. Deixa eu virar aqui que daí fica... Isso. Deixa todo mundo ver. Ó, aqui eu vou passar uma colinha. Só vou passar uma colinha. Aqui eu tô usando cola silicone fria. Silicone fria, né? Mas o pessoal que tiver cola silicone quente... Quente. Então, quando ela sai, ainda é melhor ainda, né? Tá. Isso, ó. Quando ela sai... Agora tá saindo. Ela é melhor ainda. Ela é ótima. Ela é ótima quando sai. Só colei aqui assim. Tá, só pra gente ter uma ideia. Isso. E aqui eu vou fazer uma pintura simples, simples, que eu vou colar... Não vou... O pincel... Não vou usar o pincel. Eu vou usar o cabo do pincel. Olha, Val, que nem tudo na prática. Ela enfia com a tesoura, faz com mim. A gente vai criando as ferramentas, né? Ó. Só uma bolinha. Uma bolinha. Outra bolinha. Fez os olhos. Só os dois olhinhos. Muito bem. E eu vou pegar um fininho. Se você não tiver um pincel bem fininho, você pode usar o próprio... Uma agulha pra fazer... Se dá mais pra cá, assim, ó. Não, não. Ao contrário. Isso. Aqui. Tá. Ó. Pra fazer a boquinha. Só pra fazer uma boquinha. Clicada, né? Isso. Só uma boquinha. Então, a gente vai fazer uma coisa bem simples. Você depois vai... Então, daí aí você vai colocando... Você vai colocando... Aí você quiser pôr um brilhozinho depois dentro do olhinho, né? Que aqui a gente tá fazendo... Vai fazendo. Pra ser de um jeito prático. E ela vai ficando assim, ó. Vou até colocar aqui na frente, ó. Ela vai ficando assim, ó. Tá vendo? Isso. E aí você coloca aqui, costura aqui também um... Eu colei. Eu colei uma florzinha que eu já tinha pronta. Uma florzinha que você tinha pronta lá. Isso. Vou tirar, tá? Aqui, como a gente não vai bordar, eu fiz o quê? Eu só bordei umas estrelinhas... Sim. Na barriguinha, numa outra circunferência, do mesmo tamanho da carinha. E eu vou colar aqui na barriguinha dele. Pra ficar toda verde e amarela mesmo. Muito bem. Aqui é uma alusão pra nossa cópia. Isso. Alusão a bandeira do Brasil com as estrelas, né? Assim, a gente assumindo a nossa brasilidade total, né? Muito bem. Muito bom. E passinho você cola. Bem passinho, ó. Mas dá pra costurar também. Pode ser tudo. Tudo costurado. Pode. Mas a cola é melhor. Porque se você for costurar, você tem que costurar antes de virar, né? Tempo, às vezes. Às vezes, pelo caso do tempo que você faz, o artesanato, ele... O que acontece? Às vezes, você leva tanto tempo pra produzir ele, e a pessoa que compra nem... Às vezes nem repara. Não tem nem ideia. Os detalhes que você tem. Aqui a gente já tá com ela basicamente pronta. Eu vou colocar... Sete reais, tá? Mais ou menos. Sete, oito reais. Assim, uma coisa que é muito típica do russo, das russas, né? É o lencinho. Um lencinho, assim, no pescoço. Por causa do frio todo. Ah, é uma gracinha. E a gente tem uma matriosca de uma forma bem fácil aí, pro pessoal ganhar um dinheirinho, Essa matriosca do balanço vale mais de 50, hein? Ah, essa vale mais de 50. Essa aqui eu acho que eu vou fazer um leilão particular. Nós vamos querer participar desse leilão particular. Como é que a gente faz, Valquíria, pra encontrar as matrioscas, pra você tirar dúvidas? Matrioscas, matrioscas, aulas de patchwork, feltro, corte e costura. Eu tenho um ateliê aqui. Ah, você dá aulas também? Também. Que ótimo. Então tem as informações lá pra você conversar com a Valquíria. Então, você pode me procurar pelo WhatsApp ou pelo Facebook, Valquíria Climeica. Climeica com K, né? Pelo WhatsApp, né? Que é o 997298529. E aí você vai aprender a fazer a matriosca também, dentro de outras coisas que ela ensina. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Volte sempre. Eu que agradeço. Matriosca com Valquíria Climeica. Climeica.